Nós cantamos no velório do Carneiro, em Alfenas. Até, inclusive, aquele dia se marcou muito, porque é o seguinte. Tinha umas seis bandas aqui a cantar. E nós dois no Arroz e Feijão. Viola e violão, sem banda, sem nada. Falei, não, né, tá morto aqui, né? Tinha 25 mil pessoas. Num evento. Então tinha gente de todo lado, da Bato Grosso. Então os caras pediam a música, de onde você é, de tal lugar. E falavam o nome da pessoa, da cidade. E o negro cantava, e o negro, né, Humberto? Pedia só modão para os caras. Bota de viola eles pediam. Bota de viola, só modão. Nós achamos que nós íamos passar uma vergonha lá? Rapaz do céu. Não, tudo universitário lá. Mas só modão. Só modão. Foi bem pra caramba. Olha, surpreendeu aquele dia, né, Humberto? Foi, aquele dia foi.